Atenção, o juízo é apitado no início do grande jogo. O Brasil sobe com o Rettelau, anoteja a bola no meio de campo e vê quem está melhor posicionada. Sócrates, quem carrega a pelota, sumindo pelota à esquerda. Falcãozinho se coloca na entrada da grande área. Você está se desenhando, telespectadores. Zico mata no peito e o lance se aproxima da pequena área. Zico mira o gol adversário e arma um chute. José Sebastião? Que bomba! Tchau. 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 Tchau.